Oi meu nome é Anistrano de Soma e nós estamos na oficina de performance audiovisual com projeção. Então nesse tópico nós vimos hardwares e softwares, equipamentos e programas que a gente pode usar para a produção de performance audiovisual com projeção e esses softwares que eu indiquei todos eles são pagos, mas existem outros softwares que são alternativas mais acessíveis para a produção tanto de performance de live visual, de visual, quanto de performance musical. Existe um software chamado Live Loop que é um software indicado para quem quer fazer loops ao vivo, então esse software ele não é um software de produção musical, ele é um software de instrumentista que ele quer loopar ao vivo, quer dizer, quer fazer ao vivo as suas performances a partir de tocar e gravar em loop. Esse é um software muito mais acessível porque ele não é um DAW, ele é um software apenas de loop, loop. Esse é um software que eu indico para músicos, ele só precisa de uma interface de áudio e do computador. Ele vai capturar o loop que você produzir, tanto em sintetizadores analógicos, quanto em sintetizadores digitais, quanto em instrumentos analógicos, quanto na voz e ele vai loopar vários tracks ao mesmo tempo e você vai poder fazer performances de som ao vivo. Muito bem. Em performance visual existe um software chamado Zuboot Max, quer dizer, na real é Zuboot. O site é Zuboot Max.com, Z-W-O-B-O-T-M-A-X.com. Esse é um ótimo software de performance de live visual, de performance visual, que você instala dentro do Ableton. Então ele não funciona sozinho, ele funciona junto da música dentro do Ableton. e ele não somente projeta os seus projetos visuais, como ele também reage ao som dentro do Ableton Live. Então é um software muito interessante e muito confiável também. Existe um software grátis que você pode usar também dentro do Ableton Live, chamado Visible, V-I-Z-Z-A-B-L-E. Visible é igual ao Zuboot, só que ele é grátis. Existe também um site que na real funciona como um software de efeitos para imagens e vídeos, temos chamado FotoMosh. E o interessante desse site, FotoMosh, Foto Inglês com PH e Mosh com XH, desculpa, M-O-S-H, FotoMosh. O interessante desse site é que ele trabalha com um botão em que você clica e ele gera automaticamente e caoticamente soluções baseadas nos efeitos que ele tem dentro dele. Então, para quem tem muito pouca habilidade com artes visuais, basta você pegar uma imagem, pode ser um filmezinho que você fez no celular, pode ser uma foto, pode ser qualquer imagem em JPEG, você carrega nele, aperta esse botãozinho e ele gera automaticamente uma imagem parada ou até mesmo um loopzinho de efeito com efeitos que ele tem dentro dele que você pode testar, porque ele tem uma barra na direita onde você testa os efeitos e modifica os efeitos em tempo real e você pode salvar, inclusive, o resultado no seu computador. Então, essa é uma opção grátis e é uma opção que, inclusive, eu mesmo uso. Quando eu preciso fazer soluções rápidas em que no Resolume demora tempo para eu chegar naquela solução, quando eu tenho que resolver rápido, eu uso o FotoMosh e ele me dá, inclusive, algumas soluções muito interessantes de performance visual. Um outro software de performance visual que, inclusive, lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, está sendo usado muito para performances com programação, chama-se Touch Designer. Touch Designer é um software de performance visual que inclui programação. Ele tem uma cópia não comercial, que é grátis, quer dizer, você pode usar não comercialmente para treinar, para desenvolver não só a sua habilidade no software, mas para desenvolver a sua habilidade com a programação. Como você pode comprar licenças educacionais, comerciais e profissional. cada uma tem o seu preço, mas a vantagem desse software é que, se você estiver fazendo performances artísticas que não são comerciais, ele é um software que você pode usar de graça e ele é um software muito confiável e que a maior parte dos artistas performáticos lá fora estão usando porque ele proporciona programação. Quer dizer, se você tem que fazer um trabalho muito específico que precisa de uma programação, de um programador, de uma pessoa que entenda de programador para ajudar o artista visual a fazer algo muito específico, ou se você é um artista visual que entende de programação, esse é o software. Ele é excelente e tem uma rede na internet de pessoas que usam ele e que trocam informações sobre esse software e sobre programações direcionadas para ele. Então, se você é artista visual e gosta de programação, vai no Touch Designer mais até do que o Resolume que você vai adorar. Então, é isso. Agora que você já sabe quais são os softwares e como mais ou menos funciona esse universo de performance audiovisual com projeção, agora a gente efetivamente vai entrar em como esses softwares e equipamentos se comunicam e como que essa mágica toda acontece. Então, é isso. A gente acabou o primeiro módulo de introdução e agora que você já sabe como que esse universo é, nós vamos para o segundo módulo, onde a gente vai falar da comunicação entre todos esses equipamentos e os softwares para que você possa entender mais detalhadamente como montar o seu setup e como você pode entrar nesse universo de performance de audiovisual com projeção. Aqui na oficina Pixel Show Rec Brasil. Vem comigo, vamos lá!